O assunto agora é inclusão social. Por lei, empresa com mais de 100 funcionários deve ter ao menos 2% de pessoas com algum tipo de deficiência. Forma de incluir essas pessoas que são capacitadas, viu? Olha, aqui em Santa Catarina, em 2015, apenas 40% das empresas cumpriram esta meta. Hoje, 4 anos depois, são 58%. Cresceu um pouco, mas ainda falta para chegar na meta total. Nós estamos acima da média nacional aqui em Santa Catarina, mas ainda existem vagas para aqueles que possuem algum tipo de deficiência. A gente mostra para você agora. É só quando o Levante vai em direção à mesa dos colegas que percebemos que o Birajara tem uma deficiência física. Há 6 anos, ele teve um AVC. E apesar das vagas para pessoas com deficiência, ele demorou um ano para ser contratado pela primeira empresa. Demorou uns dois anos para ele ficar bom, para começar as atividades. Aí depois de um ano de procura, eu consegui o primeiro serviço, onde eu fiquei dois anos e meio. Na empresa em que ele trabalha, são 5 mil funcionários em Santa Catarina. Cerca de 220 com alguma deficiência e pelo menos 60 vagas ainda abertas. Nosso maior desafio realmente é esse. É buscar no mercado, independente da deficiência que ele tenha, mas sim a qualificação que ele tem para preencher um cargo dentro da empresa. De 2015 a 2019, Santa Catarina criou 8.648 novas vagas para pessoas com deficiência. Um trabalho de diversos órgãos públicos e privados. A Superintendência Regional do Trabalho, através da Auditoria, o Ministério Público do Trabalho e parceiros, fizeram um evento chamado Dia D, que é uma feira de empregos. Várias feiras depois, em vários locais do Estado e várias semanas inclusivas, que acabaram esse evento para o trabalho, acabou indo para a cultura, para o esporte, para a arte, são 8.648 empregos em Santa Catarina nesses quatro anos. Mais do que cumprir a lei, a ideia é perceber que todos ganham com um ambiente de trabalho onde há diversidade. Todos ganham de fato, incentiva as pessoas olharem aqueles que têm algum tipo de deficiência com outros olhos. Eles têm a capacidade, a oportunidade de provarem que também têm capacidade. Isso é legal, isso é bacana. Agora, 58% ainda faltam vagas a serem complementadas. Não deveria ser lei, deveria ser lei. O empresário deveria fazer por conta própria. Vou colocar aqui uma pessoa com deficiência, porque sei das dificuldades que essa pessoa tem de ser inserida no mercado de trabalho e também para incentivar os meus colaboradores, os outros, a lidarem melhor, sem preconceito, com as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, Santa Catarina está acima da média nacional, isso é importante ressaltar, mas ainda falta. Então, a gente tem que ver com a gente,